Música Em plena Serra da Monça realiza-se anualmente por altura do segundo fim de semana de novembro. A Mostra de Artes e Sabores da Maúça na Aldeia da Açor. A décima edição decorreu no passado fim de semana, 13 e 14 de novembro. As salas e os armazéns das casas são transformados em restaurantes ou lojas, cada uma decorada a rigor e onde cada turista pode conhecer as tradições, os hábitos, os sabores e saberes de outros tempos. São centenas os que conhecem a Mostra de Artes e Sabores e que anualmente se deslocam até esta aldeia em plena serra, mas são poucos os que conhecem a origem do nome Maúça. A Música A Música A Música A Música A Música À chegada os turistas são recebidos por grupos de música popular, que com as suas cores, as suas danças e músicas, percorrem e animam as ruas da aldeia. No decorrer das ruas da aldeia encontram-se as tasquinhas que estão decoradas segundo as tradições antigas e onde é possível apreciar a gastronomia regional mais típica, acompanhada de pão caseiro e vinho da Maúça servida com muita gentileza. Esta tasquinha tem uma gastronomia muito particular para mostrar aos clientes? Penso que sim. Quais são os pratos? Temos o feijão com a couve, a massa da cabra alisada e temos a fritada de lombo servida com batata cozida. Isso é tudo típico da região? Sim. Isto era o que se fazia cá antigamente. Como é que cozinham os pratos? Antigamente, a mesma coisa. É assim, a fritada, por exemplo, é frita-se e depois leva outros temperos, no fim leva o molho, faz-se o molho, depois está servida com batata com esse molho. O feijão com a couve coce-se na água dos enchidos, nós fazemos assim aqui na tasquinha. Temos os enchidos caseiros e depois metemos a couve no fim e o feijão, damos uma volta fervo e é assim que vai servir depois com os enchidos. As pessoas que por aqui passam, quais são os comentários que deixam no final? Muito bom. Gostámos muito. E continuem e não acabem com isto. E a vontade de continuar, é muita? Não. É cansativo. Mas o esforço final, a recompensa final, vale a pena? Vale, vale sempre a pena. Nem que seja pelo nome da terra. E o convívio que a gente convive aí uns com os outros. Sim. O que é que as pessoas... Isto é uma boa forma de mostrar. As pessoas entram, comem, conhecem. É uma boa forma de mostrar a verdadeira aldeia da Açor. Sim. E o que era antigamente. Mais isso. Recuperar tradições. Exatamente. Temos também os enchidos, também fazemos enchidos, agora já não temos nada. Tínhamos aí uns 50 kg, já vendemos tudo. Vendemos já tudo pronto. É assim. E os clientes, conseguem elegir um prato? Sim. Qual é então o favorito? É assim, feijão com couve. É o que as pessoas já vêm direto aqui para comer disso. Mas no fim de chegarem aqui, depois estão na casa e dizem, ah, então eu vou provar isto. Ah, então eu vou provar aqui. E acabam por provar dos três. Nós temos três pratos e é isso. A nível de sobremesas? Arroz doce. Só. E também a opinião também é muito positiva, muito. Na tasquinha do Tizé Borges, o cheiro doce, a filhosa fritar, está no ar e chama a atenção. Os miaus e as filhosas são escolhidos por muitos para a sobremesa. Manter a tradição viva é um motivo pelo qual esta tasquinha se mantém aberta desde a primeira edição. Como é que surgiu a oportunidade de participar aqui na Mãoça? Nós começámos logo no primeiro ano. A minha mãe faz as filhosas e os miaus. E também porque para nós, a nível financeiro, também sempre é mais algum e dá jeito, não é? E como a minha mãe tem gosto em fazer filhosas e temos também jirpiga, fazemos caseira e o vinho. Pronto, começámos por vender. Oferece um bocadinho tudo? Sim, sim. O que é que as pessoas dizem no fim de passarem aqui pela tasquinha? Vão daqui deliciadas com as filhosas e com os miaus. Algumas se gostam, outras nem tanto, mas pronto, não podemos ser a gosto de todas as pessoas. As pessoas entram, comentam. Isto é uma forma de mostrar a aldeia de Açor a quem equipar? Sim, sim, sim. É uma boa forma. É uma forma de mostrar que Açor não está esquecida e que pode continuar e que deve ser um local de passagem obrigatória, pelo menos no mês de novembro? Sim, penso que sim. Pelo menos no mês de novembro, as pessoas que não se esqueçam de passar por esta aldeia. É uma aldeia pequenina, mas as pessoas são todas unidas e trabalhamos todos para o mesmo, não é? E penso que estas pequenas coisas, mostrar estas aldeias antigas e mostrar que ainda há tradições e tudo, penso que é muito importante. No fim do almoço e para ajudar a digestão, as tasquinhas oferecem uma vasta variedade de licores, o que também faz parte desta amostra de sabores. A tasquinha Rodrigues não é exceção e no cardápio os destaques vão para o vinho, a jurpiga, os licores e a chouriça. Vinho, licores, jurpiga e nada mais. Licores, quais são as variantes dos licores que têm? Portanto, temos lucilima, amora silvestre, mudronho, que é destas plantas que há aqui, e vários hortelãs, cirupiga, licor de castanha, e mais licor de tangerina, e vários, bem. Mas tudo feito por si, tudo produto caseiro? Tudo produto caseiro. Sou eu que faço, mas é a minha chá, era o cão. As pessoas? As pessoas, quando aqui passam e entram, o que é que dizem quando provam estes sabores? Uns gostam, outros gostam menos, uns gostam mais do tangerina, outros gostam mais da mora. Mas vai-se vendendo tudo? Vendes tudo. O que se não vende, fica para a gente consumir em casa. Se curou aqui este espaço, antigamente este espaço onde nos encontramos era o quê? Isto aqui era a adega. Portanto, tinha os pibes, aquilo que chamam de uma arca, que era para meter os cereais, que a gente cultivava aí. Aqui deste lado tínhamos uma salgadeira onde salgávamos porco, que se matava aqui, toda a gente fazia isso. E o resto era para arrumar-nos, as batatas e tudo. Era uma adega da família? Da família, da casa, sim. Do meu pai. E que decidiu decorar a rigor para esta festa? Pronto, não é a rigor, mas pronto, para ficar um bocadinho mais agradável. Exato, foi isso. É a primeira vez que participa nesta... É a segunda vez que estamos aqui. Qual é o balanço que faz? É bom. Bom. Só pelo convívio já é bom. Isto é uma forma de mostrar os produtos mais artesanais e mais típicos daqui da região da Açor? Exatamente. É tudo produzido cá. Tradição da festa e local de passagem obrigatório é o forno comunitário. Desde a primeira edição e durante dois dias de festa, a dona Maria Rodrigues coze pão várias vezes ao dia, para a delícia de quem por ali passa. Por isso, a gente é amassar o pão e ir ao mato e ir a tratar do forno. Como é que faz o pão? Como é que faz o pão? Quanto tempo demora? O que é que é preciso? O pão mora aí mais ou menos uma hora a fintar. Nós temos a fintar. E depois a gente vai atendê-lo e a gente assenta o forno e traz-lhe para o forno para coger. Quanto tempo demora a cozer? Uma hora. E as pessoas gostam muito deste pão? Compram muito? Até gostam, sim. Por acaso até gostam muito. E nós costumamos a deitar farinha, centeia e trigo. Ainda gostam mais até com centeio que trigo. Este pão é diferente dos outros? É diferente. Sim, senhora, pão caseiro. Eu, para mim, também, quer dizer, também cojo na minha casa só com centeio e trigo. É padeira desde sempre? Sim, quer dizer, cada vez que aqui começou a festa, tenho sido eu. Mas no dia-a-dia, é padeira? Sim, para mim, cojo há 15 em 15 dias, talvez mês a mês, é conforme. Tem algum truque especial para tornar este pão tão bom? A gente, depois, quando se está a amassar, a gente no fim de amassar, a gente faz uma cruz, de um lado e do outro, e eu digo sempre, nosso neto é que sente e te livre de mais gente. E as pessoas gostam de ver estas coisas, gostam de ver amassar? A gente aprendeu estas coisas com os mais idosos, com a minha mãe, aprendeu estas coisas com a minha mãe. E pretende continuar e mostrar a gente mais nada? Sim, portanto, mas eu já vou continuar pouco tempo, porque já estou cansada. Eu, neste ano, já estou mais cansada do que estava o ano passado. No meio da tarde, é hora de cozer os pães com o chouriço para o lanche. No fim de amassados, estão prontos para serem cozidos no forno de lenha. Colocados no forno, como no Itálio, é tempo para mais uma crença popular. É de pão, com os panais e ninguém se estão. Estão de crescimento no forno, mas graças a Deus, pelo mundo todo. Eu, a partir e a comer, estou sempre a crescer. A mostra de artesanato é também uma das vertentes desta feira. De edição para edição, o número de artesãos participantes tem diminuído. Mas os que participam fazem-no por gosto, aproveitando os materiais que a terra oferece, como a madeira e as pedras. Tenho aqui estas casinhas em pedra, que eu faço, só nos meus hobbies. É um faço que costumo fazer à noite, que eu não tenho assim muito para fazer. Só que isto ainda demora algum tempo, entretanto eu faço só assim nas horas livres, pouco a pouco. Mas agora até nem tenho feito muito. Tenho feito esta aqui, esta aqui fiz no ano passado. Tenho, tenho outras duas também já vendi. E também faço assim, estes instrumentos assim, estas coisinhas. É um rec, de forma musical. Faço umas canas também para tocar. E pronto, estou fazendo isto assim nos tempos de Deus. Para os habitantes da aldeia da Sor, esta mostra de artes e sabores é uma mais-valia. Pois, para além de dar uma vida diferente, a região traz mais turistas que desta forma conhecem, ou recordam, a gastronomia e o artesanato da pequena aldeia. O que é que acha aqui desta festa da Monça? Ah, isto é uma coisa bonita. Está um grande nome à nossa terra. Porque é mostrar aquelas tradições do antigamento. Mesmo às pessoas mais novas, às pessoas que veem e que não conhecem? Sim, dar-lhes a saber o que era a nossa antiguidade. A senhora viveu nessa altura? Oh, desde sempre, nunca de casa saí. Há 84 anos que estou aqui. Já passou muita coisinha para mim e minha filha. Já assistia muitos meninos, já aparei muitos meninos acabadinhos de nascer ali nas minhas marzinhas. E isto é uma festa onde se mostra a gastronomia da região. A senhora ainda ajuda a confeccionar alguns pratos? Oh, eu não. Para mim, já é só comer. Venho aqui só para comer, porque elas já não estão esperando. As primeiras, elas ainda vinha aqui dar mais dinheiro, agora já não. Mas é sempre bom participar? Então não é. É sempre bom. Enquanto a gente puder, é bom apresentarmos cá na nossa casinha. Éramos todas na mesma família. Aquilo era aqui, passava-se até aqui uns sorões, que era uma maravilha. Partilhavam-se histórias, vivências? Sabem as castanhas, sabem-se às vezes umas sorcitas, de vez em quando. Lá comimos um bocadinho de pão. Ali mora um bocadinho da Feira da Tioriça. E é isso que esta feira também pretende mostrar? Pois. Esse convívio caseiro? Sim. Por outro lado, quem se desloca até a Aldeia da Soura e visita a Mostra de Artes e Sabores, procura reviver antigas tradições, relembrar a gastronomia genuína e caseira, mas sobretudo, conhecer as pessoas que dão vida a este evento. Ver o que se passa a nível local, das tradições das aldeias, das pequenas aldeias aqui do interior, ver o que tem de bom de gastronómico, que tem que há muita coisa boa para saborear, para quem goste, e ouve exclusivamente para saborear o que de bom se aqui faz, que é a boa gastronomia. E da boa gastronomia, o que é que já provou? Os maranhos, que comem natural, e a chanfana, que também é típico da região, e essencialmente isso, para além de outras coisas, os enchidos são espetaculares. Comemos uma boa chouriça também, e especialmente isso. De Artesanato, isto também é uma feira que mostra o artesanato. De Artesanato, o que é que já viu que mais gostou? É mais virado para as senhoras, eu viro-me mais para a gastronomia. Esta é a décima edição da Mounsa, é a primeira vez que vem? Não, é a quarta vez. Dos anos anteriores para este ano, nota grandes diferenças? Grandes diferenças? Menos pessoal, menos gente, menos aderência, portanto, sinal de crise. Muito menos gente. Mas a nível da organização, mantém tudo? A organização, há menos casas abertas, portanto, isso reflete-se. A crise está aí instalada e reflete-se em tudo, até nisso. Portanto, para além de haver menos casas, também há menos gente e, como tal, tudo se reflete, não é? Portanto, há menos tudo. Há menos tudo, mas para o ano, se houver, volta à vida? Eu, como sou um apaixonado por essas coisas, venho sempre. Aqui a gastronomia é muito boa e as pessoas são muito simpáticas. O que mereu, mas as pessoas acho que aqui ainda são melhores. E então eu gosto muito de cá vir, porque já há menos anos que aqui conheço uma família, porque eu sou do fundão, e digo-lhes, as filhas já eram como vocês novinhas, hoje já são mães, elas já é avó, e tenho-os como desejo ao gás da família, porque aqui as pessoas são muito acolhedoras, muito, muito. E a festa para ela é bonita, pronto, é fora do comum da nossa cidade do fundão. O que é que esta festa tem assim tão diferente que a chama? O que comer, o que comer é muito bom. Já não diga as filhosas e os bolos e o pó, porque senão depois, não é que eu não goste, é que é muito bom. Não, o pó é muito bom, as filhosas, tudo, até os licores cá têm, até analem uns miaus, que são muito bons, mas, sim. É a primeira vez que vem? Não, não, já cá vem mais vezes. Desde que a cidade é em Portugal, venho sempre cá. Para o ano, se houver mais uma unça? Venho, venho, ah, venho. Até se avesse o domingo e já cá vinha outra vez. Isto é muito lindo. E as pessoas ainda são mais bonitas, porque têm o coração largo. E grande. E acolhem toda a gente. Cá, na nossa terra, isto é uma terra formidável. É pequenina, mas é grande no coração. Aqui é, se calhar, o mais importante. É isto tudo. Portanto, aqui é a melhor festazinha que a gente cá está. É comer e beber tudo do que é bom. Agora que falam em comer e beber, de gastronomia, o que é que há aqui de melhor? Olha, para mim, é chanfone. Para mim é chanfone. Maranho e chanfone. É a melhor coisa que eu uso. Para mim, agora outras coisas, outras pessoas podem comer, gostarem mais de outras coisas, não é? E de licor, já provou algum? Já vi até demais, às vezes. O que é que já provou? Olha, pera, licor de alfarroba, e tenho-me lá. Café, de café, licor de amora, silvestre. Ai, tanta qualidade que é, licor de castanha. Se lhe pedisse para eleger um, para escolher um, não era capaz? Ai, talvez não. Não tenho agora aqui. As dez edições desta mostra são prova de tenacidade por parte da organização do evento, que pretende continuar com o reviver de tradições. A organização desta mostra de artes e sabores da Monça é uma forma de colocar a pequena aldeia de Açores em local de passagem obrigatória, pelo menos no mês de novembro? Pelo menos é isso que nós tentamos fazer, através desta mostra que já vai na sua décima edição e, pelo menos desde a sua quarta, vai estando a ganhar público. Tentamos fazer com que os nossos visitantes se desloquem à localidade, à peste, a pequena aldeia, para lhes mostrarmos aquilo que nós lhes podemos oferecer em termos gastronómicos e culturais mesmo, com as danças e cantares que se podem ouvir aqui. De ano para ano, o balanço tem sido claramente positivo porque a edição mantém? Sim, pelo menos até o momento tem sido um salto positivo. Estamos um bocado como se fosse um evento de inverno, dependente do tempo, mas mesmo assim com o tempo, já que é inverno e poderá chover ou não, o frio estará sempre, mesmo assim estamos a ganhar sempre público de ano para ano. O facto de ser no inverno, o facto de ser em plena serra, em nada não são motivos suficientes para vos fazer alterar a data que será sempre nesta altura? Sim, a data nesta altura tem uma razão de ser. Quando nós começámos foi com a temática da castanha, já que nos trensos que pertencemos à localidade e às pessoas desta localidade haverá talvez o maior estudo de castanheiros, pelo menos do Conselho do Fundão. E nesta temática da castanha, a castanha dá por volta desta altura, até neste ano o fruto já acabou de cair, já foi tudo apanhado, como foi esta temática sempre implementada terá sempre que ser em novembro, já que é esta altura da castanha. Realizar esta feira é uma forma de mostrar às pessoas a gastronomia e o artesanato. De gastronomia e de artesanato, o que é que têm para oferecer? De gastronomia temos pratos típicos desta, pelo menos não digo da localidade, mas desta região, como é o maranho, a chanfana, o feijão com covos e que é servido e acompanhado com enchido, a massa da cabra com batata, entre outros pratos, a fritada de porco, os lombinhos, não há outro prato, introduzimos a castanha já que a temática também tem a ver com isto. Há um espaço que oferece a quem quiser uns lombinhos com castanha, servidos com castanha caramelizada, que é muito bom. Em termos de artesanato, este ano ficou um pouco a desistir, já que nós tínhamos dois artesãos na aldeia, um deles infelizmente já não está entre nós e o outro por motivos profissionais emigrou para o estrangeiro e então este ano não temos muito para oferecer. Introduzimos já que, para tentar colmatar essa vaga, uma exposição fotográfica de um senhor que sempre nos tem ajudado ao longo destas dez eduções, para tentar colmatar de alguma forma essa falha se era em termos de artesanato. Alguns dos objetivos destas edições que têm decorrido ao longo dos anos são a divulgação da aldeia, ao mesmo tempo que se divulgam os produtos e se torna possível aos habitantes escoar a produção a mais. Pelo menos é essa a nossa intenção, é tentar divulgar, por um lado, a aldeia, por outro lado, os próprios produtos que são todos, de uma forma ou outra, confeccionados cá ou apanhados, em caso de fruta, da castanha, e tentar escoar, ajudar a população que produz ao longo do ano algum produto, já que há uma zona rural e as pessoas produzem pré-consumo próprio, mas o excesso desse próprio produção, tentar que as pessoas neste dia ou neste fim de semana escoem algum desse produto. Têm tido resultados nesse sentido? Sim, pelo menos as pessoas que ao longo dos dez anos têm tido espaço, só tasquinhas, têm conseguido manter este escoamento dos produtos, não, também não, não tinha razão de ser a continuação do evento. Novembro traz consigo os primeiros rigores do inverno. O tempo dos magustos, o sabor dos licores e muitas delícias gastronómicas regionais. Em pleno coração da Serra da Moussa é possível ver, sentir e saborear tudo isto, sempre ao som de música tradicional, na mostra de artes e sabores da Moussa. Moussa é possível ver, sentir e saborear tudo isto, sempre ao som de música e sabores da Moussa. Moussa é possível ver, sentir e saborear tudo isto. Tchau.